Está no ar mais uma edição de 60 segundos. Pesquisa universitária da Folha de São Paulo aponta a PUC do Rio Grande do Sul como a segunda melhor instituição privada do país. Foram analisados os quesitos ensino, pesquisa, mercado e internacionalização. No rangue geral, a universidade ocupa a 19ª colocação entre as demais instituições. Pela primeira vez no ano, houve a redução do número de vítimas fatais de acidentes de trânsito em Porto Alegre. No mês de agosto, teve oito mortes, três a menos do que o registrado no mesmo período no ano anterior. Cerca de 100 caminhões que fazem o recolhimento dos resíduos sólidos de Porto Alegre realizaram carreata na manhã desta segunda. Eles reivindicam um local licenciado para a colocação dos resíduos e um local para a triagem dos materiais. Termina aqui mais uma edição de 60 segundos. Bárbara Benini, direto da redação do Editorial J.